Música O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, abriu chamada pública que vai selecionar projetos de agricultura familiar para a exploração da cultura da palma de óleo, o Dendê. Para saber como será esse trabalho, eu converso com o diretor de geração de renda e agregação de valor do MDA, Arnaldo de Campos. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem. Na verdade, essa chamada pública é mais uma das ações que vocês já desenvolvem para estimular o uso de produtos alternativos na formação do combustível, né? Exatamente. Nós estamos no programa de biodiesel, um programa que cresce, que se expande, que agora chega com força na região norte e nós queremos a agricultura familiar participando deste programa. Um programa que tem um potencial de geração de renda muito grande e a cultura da palma, a cultura do Dendê, é uma cultura muito interessante para a região e muito boa para a geração de renda na agricultura familiar. Que características seriam essas que facilitariam essa participação da agricultura familiar na produção do Dendê? Nós temos milhares de pequenas propriedades que têm vocação, que têm aptidão para esse tipo de cultura. É uma cultura que exige um trabalho contínuo, mas não é um trabalho pesado. É uma cultura florestal. Ela produz o ano inteiro, então você pode obter renda todos os meses do ano, praticamente. Você adubando, protegendo a planta, ela é uma cultura florestal, então ela tem uma série de vantagens para a mão de obra familiar. Ela é pouco mecanizável, então ela não é uma cultura que você vai utilizar muito maquinário, você precisa de mão de obra. É resistente? É muito resistente. Ela pode produzir por até 40 anos. É uma cultura bem interessante. Específica da região norte, para as pessoas entenderem, porque é uma característica da região norte a produção do Dendê, né? Isso. O Dendê também é cultivado de forma artesanal na Bahia, mas na região norte é onde o uso é mais intensivo, é onde o clima é mais favorável, é uma cultura que exige muita água, muito sol, muita luz. Então as condições climáticas da região norte são muito propícias. E o governo federal fez todo um zoneamento para identificar, município a município, quais são as áreas que têm alta aptidão para essa cultura. E nós estamos trabalhando nessas áreas em que a locação climática existe e a agricultura familiar está presente. Pois é, essa chamada já especifica os estados que seriam beneficiados por esse trabalho, né? São três estados. Isso. É Acre. Acre, Roraima e Pará. Exatamente. É onde os investimentos estão acontecendo. Nós não podemos estimular o plantio sem ter quem compre. Então é muito importante existir a usina, existir a indústria, existir a empresa que está na região fazendo os investimentos e elas é que vão dar garantia de compra para esses produtores para que os investimentos que eles façam na hora da colheita possam retornar para esses produtores. O MDA age aí como negociador, como interlocutor entre o produtor e a usina, a empresa. O programa de biodiesel estabelece uma série de incentivos para a agricultura familiar participar da cadeia produtiva. As usinas, elas precisam comprar da agricultura familiar. Então o governo federal, através do MDA, procura facilitar esse trabalho, identificando produtores, como é o caso dessa chamada, apoiando a sua organização, a criação de cooperativas, o desenvolvimento de linhas de crédito. Por exemplo, para a Palma, nós temos uma linha de crédito Pronaf específica, que ela atende às necessidades da planta, que é uma planta que demora a produzir, então o nosso prazo de carência é maior, ela tem um prazo de pagamento bem longo, porque você dilui esses investimentos iniciais que são altos e que não tem produção no começo, ao longo de vários anos. Então são ofertas que o governo federal faz, redução de carga tributária, para que as usinas tenham as melhores condições possíveis de cumprir as suas obrigações com a agricultura familiar e assim a gente conseguir gerar renda e inclusão produtiva na cadeia do biodiesel, numa cadeia de biocombustível. Nessa cadeia dos outros produtos que já foram, que fazem parte dessa cadeia, como é que está a disposição? Se a gente for alencar aqueles produtos que hoje já estão comercializados, já começaram esse projeto, como que a gente alenca? Qual que rende mais? Onde que tem maior número de produção? Como que são definidas por regiões os tipos de culturas? Nós temos hoje quase 40 usinas com selo combustível social, no qual elas se comprometem com aquisições da agricultura familiar. A maioria delas está no centro-sul do Brasil, desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Nesse caso, a principal cultura é a soja, mas nós temos também um bom desenvolvimento, principalmente na região sul da canola, que é uma cultura alternativa de inverno. Nós temos na região nordeste, que é a segunda maior participante do programa em número de famílias, com quase 50 mil famílias, a cultura da mamona, que é uma cultura importante, o girassol, com uma pequena participação, o algodão também, com uma pequena participação, seriam as principais culturas que nós temos no momento. E a palma, o dendê, que vem correndo por fora nos últimos anos, pelo grande potencial, uma cultura que pode tirar até 8 mil litros de óleo por hectare. Se você comparar com a mamona, que tira 500 litros, 600 litros, uma coisa parecida, que é a soja, nós estamos falando de uma cultura que pode produzir até 10 vezes, ou mais de 10 vezes, o que as atuais produzem. Então, bom, essas são as principais culturas e mais de 100 mil famílias em todo o país já fornecem oleaginosas para as nossas usinas de biodiesel, gerando uma receita para essas famílias de mais de 1 bilhão de reais. O ano passado foi 1 bilhão e 100 milhões de reais obtidos pelas famílias de agricultores na venda de oleaginosas para as usinas de biodiesel. Nessa chamada pública agora específica para o óleo de dendê, a expectativa é de atender a quantas famílias? Nós queremos cadastrar, ou seja, identificar potencialmente produtores com potencial 15 mil famílias. Aí as usinas que estão se instalando na região, a partir dessas informações, dessas alternativas, elas vão escolher aquelas que estão mais, digamos assim... Que se adequem melhor às exigências de cada... Logística, capacidade produtiva, condição de tomar financiamento, mas diria principalmente a logística, porque o dendê, diferente da soja ou da própria mamona, ele precisa estar próximo da usina. Então, depende de onde ela vai instalar seus equipamentos de estação de óleo, é onde ela vai precisar mais das famílias participarem da produção. O prazo para essa consulta termina no dia 24. Dia 24 de julho, iniciou agora dia 10, aliás, é isso mesmo. Até o dia 24 de julho podão ser apresentadas as propostas. Desses projetos que já apareceram por experiências anteriores em relação aos outros produtos, não o dendê porque é a primeira, mas em relação aos outros produtos, dos projetos que chegam até o MDA, há deficiência na elaboração desses projetos? Porque muitas das vezes a vontade é de que seja selecionado, mas a forma como esse projeto foi elaborado não é adequada. Há orientação técnica, por exemplo, na elaboração desses projetos? Nós procuramos elaborar uma chamada pública com o máximo de detalhes possível, identificando exatamente o que nós precisamos. Ou seja, nós estamos encomendando projetos para que tenham um objeto claro, ou seja, saibam exatamente o que vai fazer, quais são os objetivos, as metas, as áreas de atuação. Então, nós aperfeiçoamos muito a chamada pública para que ela deixe claro a necessidade. E nós vamos observar, além do projeto, a capacidade da instituição, ou seja, a sua equipe técnica, a sua experiência com o assunto, se o seu estatuto é capaz. E hoje nós temos cadastrados no sistema de assistência técnica, são dezenas de instituições em condições de concorrer. Então, certamente nós vamos ter algumas com projetos não tão bons, mas vamos ter a oportunidade, diante da quantidade de projetos que a gente espera receber, de escolher aqueles que são os melhores, que aí sim com mais capacidade de gerar o resultado que nós esperamos. O número de projetos a serem escolhidos é definido pelo valor que tem para ser liberado, para atender a essa demanda? A ideia é que para atender essa demanda nós tenhamos projetos de até 2 milhões de reais. Nós vamos contratar um projeto para atender esses três estados e o valor dele é de até 2 milhões de reais. Quando você diz que espera que essas instituições tenham projetos bem elaborados, no caso, um agricultor familiar, ele poderia participar da chamada ou ele teria que fazer parte de uma associação comunitária, de algum município, de alguma entidade? Essa pergunta é muito importante. Quem concorre são instituições técnicas, que vão fazer um levantamento de campo, um trabalho de diagnóstico, de levantamento de informações sobre as propriedades, de cadastro de agricultores já existentes, como a Declaração de Aptidão do Pronaf, vão analisar o zoneamento agropecuário e vão conversar com o sindicato de trabalhadores rurais, com cooperativas, com associações, com as próprias empresas, para identificar onde estariam esses produtores em melhores condições. E aí, a partir dessa identificação, cadastrar cada um deles, com um conjunto de informações que a própria chamada já estabelece de maneira geral. Então, nós precisamos saber qual é a área desse produtor, o que ele já produz, qual a sua experiência com o cultivo florestal, por exemplo, se ele já tomou crédito, se ele tem experiência com crédito e ele vai precisar fazer investimentos, se ele já tem contratos com empresas, enfim, uma série de informações. E o produto final desse projeto é ter essas informações organizadas em um banco de dados, onde a gente possa ter até 15 mil famílias identificadas como potenciais produtores. Aí vem a fase seguinte, de apresentar essas informações para as empresas, abrir as negociações, identificar aquelas que efetivamente vão ser contratadas, aí começa uma nova fase, que é o plantio, o financiamento, a assistência técnica, aí começa a vida real. Até então, nós estamos na fase, vamos dizer assim, pré-projeto de implantação, onde nós estamos montando uma estrutura produtiva, a indústria na parte de equipamentos, instalações, etc., e a agricultura identificando as áreas que vão ser depois transformadas em áreas de plantio. Muito obrigada, Arnoldo, pela sua participação na NBR Entrevista. À disposição. Bom, eu conversei com o Arnudo de Campos, que é diretor de Geração de Renda e Agregação de Valor do MDA, sobre um projeto de agricultura familiar para exploração da cultura da palma de óleo, ou DND. Se você quiser saber mais, basta acessar o site do MDA. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só, continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.